O Miguel me chamou aqui pra eu ver o que ele tinha feito, aí eu perguntei, nossa quanta bolinha, aí ele falou, é do bebezinho, essa daqui não tava aqui, tava aqui, sim, mas só deixa pra eu mostrar, depois eu te apoio, é porque ele quer que fique ali, vai ficar, tá amor? Ó, é do bebezinho até o grandão, aí, e esse aqui, é o gigantão, é do bebezinho até o grandão, aí esse tava meio afastado, e esse é o que? É o gigantão, aí ele botou ali, então ó, essa noção, que engraçadinho, não é só engraçadinho, é noção de tamanho e de espaço, Então, o bebezinho é o pequenininho, e o pequeno, o médio, o grande, o Serafim saiu de lá e veio ver, aí o Serafim já falou que é médio, né Serafim? Então, é o pequeno, o maiorzinho, o médio e o grande, também é bem legal Esse aqui é o grande Esse é o grande e esse é o gigante, ótimo, então assim, eles terem noção do que é pequeno, às vezes a gente esquece Sabe? Quando a gente fala assim, ó, lá, pega lá em cima da mesa, a gente esquece que eles são crianças, gente Às vezes não sabe o que que é lá em cima, lá embaixo, então, ó, usar esses termos, lá em cima, lá embaixo, ali do lado Fala assim, ó, pega ali do lado, que lado? Tem que explicar o que que é lado, pega ali do lado, pega a caneta ali do lado, da mesa Então, tem que falar o que que é embaixo da mesa, em cima da mesa O pequenininho O pequenininho O que que é o pequenininho? É que é muito pequeno demais Meu Deus É igual a o quê? Igual uma formiga Muito bem, deixa eu aproveitar e mostrar a Sophie Ninguém tá ouvindo a voz da Sophie Porque ontem ela não veio e hoje ela tá fazendo esse Porque nós já fizemos a tarefa de hoje E depois ela já brincou um pouquinho com a massinha E agora ela tá fazendo a de ontem, pra não ficar falhando E ela fez bem lindo também Bem bonito Eu senti inveja por...